Quero desejar os parabéns à cidade de Itajaí pelos seus 161 anos, uma cidade acolhedora, uma cidade que tem uma economia espetacular, uma cidade hospitaleira, uma cidade que tem o melhor povo de Santa Catarina, uma cidade que vem em crescimento, uma cidade em desenvolvimento. Itajaí, Itajaí é lugar para todos. Deixo um abraço aqui ao pessoal, pessoal hospitaleiro, esse pessoal trabalhador, pessoal do porto, pessoal da pesca, todo esse pessoal, toda essa gente itajaiense, essa gente acolhedora. Deixo um abraço, obrigado e parabéns, 161 anos da cidade de Itajaí. Um abraço.